Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, seja bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques, se você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, interagindo, também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, que vai completar agora, logo em seguidinho, dois anos do ar. Uma missora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo, através das plataformas digitais. É só você editar a RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla ganal, embora nesse momento aí as coisas são somente extra-campo do que bola rolando. Se tinha uma previsão aí de que o Campeonato Gaúcho já começasse aí no dia 19 de junho, mas pelas posições aí dos governantes do Rio Grande do Sul, governador, secretário de esportes, parece que as coisas não começam mesmo neste próximo mês de julho, que já estamos entrando aí. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é nossa área. Mas ao 67 anos, nossa força é tradição, completada recentemente 67 anos aí, tem à frente nosso querido amigo, diretor-presidente Cláudio Bira e GBUX também, uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária, são 107 anos do GBUX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Nosso Dois Toques de hoje aqui nos estúdios com Edu Pesce e Flávio Fiorin, e recebendo nosso convidado especial com muito prazer, com muita satisfação, nada mais da menos que um multicampeão, um multicampeão, Pedro Yarlene, que nos dá o prazer e a honra de estar aqui conosco. Boa noite, Yarlene. Boa noite, Cadu. É um prazer estar aí com vocês. Olha só esse currículo aqui, ó. Campeão Cearense 2002-2011. Campeão pelo Boca Júnior, torneio Apertura. Copa Internacional, que é o Mundial, em 2003. Pelo Internacional, Taça Libertadores 2006. Copa do Mundo de Clubes FIFA 2006. Recopa Sul-Americana 2007. Dubai 2008. Campeonato Gaúcho 2008. Pelo Goiás, Campeonato Goiano 2009-2012. Campeonato Brasileiro de Futebol Série B 2012. Pelo Paissandu, Campeonato Paraense 2003. Yarlene, quem é que tem dois títulos mundial interclubes? Será que dá para contar nos dedos? Acho que sim, acho que sim. Não são muitos, não. É um feito, né? E eu sou o único por times diferentes. Eu acho que é um feito aí meio que histórico. Olha, ser campeão pelo Boca Júnior e pelo Internacional... Não é para qualquer um, não. É isso que eu ia dizer. É nesse sentido que eu ia falar. O cara ter um título... O cara ter a passagem que teve pelo Boca Júnior, como o Yarlene passou, realmente é para poucos. É para poucos um atleta realmente que, por onde passou, construiu esse currículo maravilhoso. Além de ser uma pessoa, tive o prazer de trabalhar com ele, além de ser uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa extremamente simples de trabalhar, e um cara dedicado, um cara realmente entregue aquilo aos objetivos que foram traçados pelo clube, pelos seus colegas, uma equipe que fez muita diferença, mas certamente a diferença maior foram essas pessoas que cumpriram essas vitórias no Internacional. Então, Yarlene, faz tempo que a gente acaba não falando próximo, né? Um abraço, prazer aqui estar conversando contigo, né? E uma satisfação muito grande poder fazer um programa ao teu lado aqui. Para mim é uma honra. Ô, Yarlene, o Edu Pesce conviveu contigo, né? Aquele momento vitorioso internacional. Agora, até isso tu facilitasse pra ele. Ele, como um cara do marketing, evidentemente que as coisas ficam mais fáceis quando o time ganha. Então, até nisso tu facilitasse pra área do marketing também, né, Yarlene? Pois é, né? Eu acho que o time campeão, ele tem toda essa união aí, né? Todo mundo é campeão, todo mundo ajuda, né? Todo mundo coloca a tua sementinha ali, né? E isso é uma corrente positiva de todos os setores, né? E, Alito, são dois títulos, né? Evidentemente que na tua carreira, extremamente significativos. Dá pra dizer que um tem o peso maior que o outro? Tu primeiro conquistasse pelo Boca, né? Depois viesse conquistar pelo Internacional. Ou são os dois no mesmo peso? Não pode pipocar nessa aí, hein? Os dois têm o mesmo peso pra ti. É, se eu falar alguma coisa diferente, os argentinos me matam, cara. Não tem argentino nos escutando aqui, Yarlene? Não, um é a época da Toyota Libertadores e o outro é da FIFA. Essa é só a única diferença dos dois, né? Como é que é pro Yarlene lembrar daquele jogo, especialmente do dia 9 de novembro de 2003, superclássico da Argentina, entre Boca e River? Como você bem mesmo disse em outras entrevistas que eu acompanhei, muito se comentou a respeito, para um cidadão que veio lá do interior do Ceará, um brasileiro fazendo sucesso no futebol argentino, e não podia nem caminhar na rua, que o pessoal queria beijar seus pés, autógrafo, como é que foi essa? De entrar para a história do futebol argentino depois de ganhar com o Pai Sandula? Pois é, né? Chega um jogador praticamente desconhecido, né? Eu fui à contratação, a minha contratação, ela deu muito o que falar no país, né? E, claro que eu tinha uma credencial de um jogo com o Pai Sandu vencendo dentro da bomboneira, mas, quer ou não queira, todo mundo ficou naquela expectativa. Ah, o Boca contratou um jogador, um brasileiro desconhecido, o Pai Sandu, tal. E aí veio uma grande notícia, né? Que foi o anúncio que eu vestiria a camisa 10, né? Que vestiu o Riquelme, que vestiu o Maradona, né? Então, isso ficou todos os holofotes para mim, porque eu era o único brasileiro na competição. Então, eu tinha muita pressão, e nada mais, nada menos do que um clássico para mim fazer com que toda essa pressão diminuísse um pouco, né? Eu tinha que jogar bem, eu tinha que arrebentar, eu tinha que demonstrar o meu potencial e nada mais, nada menos do que, nada melhor do que um clássico para você fazer isso. E era dentro do Monumental de Nunes. Se eu não me engano, foi a última vez que o Boca Juniors ganhou do River lá dentro, eu acho que foi a última vez foi essa, né? E tive uma atuação muito boa. Então, depois desse jogo aí, eu acho que praticamente eu estava aceito ali como uma boa contratação. Agora, o pessoal beijar teus pés na rua, era uma boa essa, hein? É, foi... Era, eu não conseguia mais sair na rua, né? E supermercado nem pensava, porque parava tudo, o pessoal começava a vir, me agarrar, chegou um... Um chegou até a vir a beijar meus pés, porque eu tinha feito aquele gol lá. Então, o torcedor, cara, é muito especial. Não dá para você entender esse sentimento, é um sentimento muito puro, né? O Yarley, tem uma... Aquela tua situação sempre, acaba... Agora a gente acabou revendo o jogo faz pouco. Aquela tua situação no final do jogo contra o Barcelona, né? Onde tudo o que se queria era que terminasse o jogo, mas tu, com muita frieza, com muita capacidade, né? De chamar para ti, já que naquele momento, obviamente, todos os outros colegas tiveram participação fundamental naquela conquista, mas o Fernandão estava fora do jogo, tinha algumas questões ali que realmente poderiam acabar, de alguma maneira, dificultando ou abalando aquele final de jogo. O Barcelona em cima, já com duas chances, o Klemmer pegando. Aqueles cinco minutos finais ali, você deve ter respondido isso dois milhões de vezes, mas aqueles cinco minutos finais daquele jogo, onde tu puxa a bola para aquele canto e ali a gente nota o seguinte, não foi por acaso, tu fez aquilo ali de caso pensado, mas eu queria que tu tentasse dizer em que momento tu entendeu que aquela ali era a solução para que a gente conseguisse levar aquele jogo até o fim, daquela forma para parar com a pressão do Barcelona? Bem, assim, já era uma característica minha, eu já tinha feito em alguns outros jogos, no Campeonato Brasileiro, em 2006, em alguns jogos da Libertadores, no Campeonato Gaúcho, é uma característica minha, eu sou oriundo do futsal, e eu tinha esse estilo também, de retenção de bola, de prender bola, e eu utilizava normalmente nos 45 do segundo tempo, quando o árbitro já estava no sacréscimo, depois dos 40 era normalmente, mas se tratando de um jogo tão importante, e o Barcelona, em todos os ataques que o Barcelona ia, ele estava correndo muito perigo, eu pedi até a permissão ao Abel, e o Abel me chamou assim, e disse assim, ó, está na hora, vai lá, segura a bola, e aí eu comecei a quebrar esse ritmo dele, né, a segurar a bola, aprender um pouco o jogo, a minha defesa respirar um pouquinho, né, eu acho que foi importante também para quebrar esse ritmo deles, eles ficaram muito chateados, discutindo com o outro, né, então, depois do gol, que eles começaram a atacar, e eu, vixi, eles estão próximos de empatar esse jogo, então eu vou começar a segurar, mas foi logo depois do gol ali, com uns minutinhos já, o Abel já me chamou, já conversou comigo, já me lembrou, disse, ó, está na hora, então aí eu comecei a segurar a bola. E como é que foi o Internacional, na época de vocês, muitos ídolos tiveram a oportunidade de trazer essas conquistas, você está entre eles, até hoje, marcado, mas como é que foi o seu convívio no vestiário, fora dele também, com o saudoso Fernandão? Uma parceria muito interessante também, fora e dentro de campo, Iarne? Sim, 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 logo quando eu cheguei no Internacional, já houve uma afinidade ali de maneira de ser, de costumes, e aí foi muito mais fácil, assim, né? A gente se completou ali, fora de campo, a gente saiu para jantar com as famílias, e ele tem dois filhos, eu tenho dois filhos, praticamente ali a mesma idade, e aí tudo foi se encaixando, quando a gente não estava treinando, a gente estava saindo junto, convivendo, sempre trocando ideias, é um cara muito inteligente, era um cara que me ajudou bastante no clube, porque ele já estava alguns anos antes do que eu, há um entendimento, ele me acolheu, e tem até um episódio interessante, um bastidor, que foi, logo quando eu cheguei, eu cheguei na semana do jogo contra o São Paulo, e houve os treinamentos, e o Muricy estava para decidir o time principal, e chegou e perguntou para o Fernandão, tu acha, Fernandão, que o Yale está pronto já para esse jogo, fisicamente, já está entrosado, aí ele foi muito claro, ele disse, tá, é um cara experiente, eu acho que é importante ele ir para o jogo contra o São Paulo, dentro do Morumbi, eu acho que ele vai ser muito importante para a gente, então para você ver como é um cara que já, ele podia muito bem ter de dizer não, não, ainda não, tá, ter sido contra, né, mas ele praticamente me escalou, eu fui para o jogo, tive a felicidade de fazer gol, a gente venceu com o São Paulo, né, e depois daí, a gente fez uma amizade tanto dentro como fora de campo. Tu falaste em relação a tua chegada, Yale, que foi no final de 2005, né, o Internacional em 2005 teve aquela situação, passou... No meio do ano. É, no meio do ano. No meio do ano. No meio do ano. 2005 foi aquela situação que o Internacional em relação ao Campeonato Brasileiro, exatamente. Então tu já sentisse, né, participou daquele grupo, ou seja, o Internacional em Fulmino não foi só aquela do STJD, questão das arbitragens, enfim, até o falecido já, acho que o presidente, do alívio presidente do... Do Corinthians. Do Corinthians, disse que aquele título era do Internacional, né, em função depois daquela eliminação dos jogos... Onze jogos. Onze jogos. Embora o Internacional, sempre digo, o Internacional teve aquela possibilidade, aquele jogo contra o Curitiba, o Internacional deixou de ganhar aquele jogo lá contra o Pereira com o Curitiba, e o Corinthians perdeu o jogo, e o Internacional acabou também não vencendo esse jogo, que se ganhasse, poderia ter sido campeão independente daqueles resultados. Mas o grupo sempre diz que aquela... A não conquista daquele do campeonato, por essas circunstâncias aí, em função do STJD, que fez com o Internacional chegar a ser o título da Libertadores. isso aí deu um ânimo maior realmente para buscar aquela Libertadores, ou Iale? Cara, eu, para ser sincero, eu particularmente não te digo que foi algo determinante, né? Pode ser que a gente ficou um pouco chateado, mas, assim, aquele grupo, ele estava montado e, felizmente, pelo Fernando Carvalho, com muitos jogadores com muita qualidade, você tem Jorge Wagner, Tinga, Alex, Fernandão, Sobis, cara, é muita gente com qualidade, entendeu? Então, a gente estava montado para vencer tudo que viesse pela frente, né? E brigar com o Libertadores, é tanto que a gente perdeu, a gente perdeu esse brasileiro, perdemos o campeonato estadual, nos critérios, empatando 0x0 no Olímpico, e vencendo de 1x0, jogando melhor, dominando o jogo, dentro do Beira Rio, contra o Grêmio, e nos critérios ali, a gente recebeu gol de cabeça do Pedro, e a gente perdeu o campeonato estadual, perdemos o brasileiro, perdemos o estadual, e como se não tivesse acontecido nada, a gente, vamos para Libertadores agora, e por quê? Porque a Libertadores, que é o Muqueira, era o grande sonho do clube, a Libertadores é o grande sonho do clube, e aquele time ali, ele estava montado para vencer tudo isso, infelizmente, as coisas não acontecem, mas a gente brigou, a gente foi para Libertadores com muita força, com muita vontade, e eu não sei se mais motivado por ter perdido um brasileiro, por ter perdido um estadual, não, a gente era um time muito bom, a gente estava ali montado para ser campeão de alguma coisa importante, e assim foi. Todo mundo sabe, Cadu, Eduardo, que o time lá em Fortaleza do coração é o Ceará, mas você, por influência no amigo do seu pai, começou atuando no Ferroviário, o Ferroviário que é um dos times lá de Fortaleza, uma história muito bonita no futebol, e paralelamente quando você começou no Ferroviário, você também tinha que jogar futebol amador para completar sua renda, foi isso? Sim, assim, eu morava na concentração do Ferroviário, e eu sempre fui um cara muito inquieto, eu tinha condições, meus familiares eram da Refesa, por isso que eu fui para o Ferroviário, porque meus familiares, meus tios eram da chefia da Refesa, eu já estava aprovado no Ceará com o professor Lula Pereira da época, porque todo mundo me queria, porque eu já jogava, era destaque em todos os interiores, mas eu fui por consideração dos meus familiares para o Ferroviário, e no Ferroviário eu fiz questão de morar nas categorias de base, porque eu era um cara muito determinado, assim, eu não queria estar pegando um ônibus ou dependendo de alguém, não, eu não queria conquistar as minhas coisas ali, e aí, um final de semana que a gente não jogava, um domingo, a gente ficava mais ou menos, praticamente, a gente ficava o domingo na sede, sem fazer nada, às vezes, o jogo do time principal era fora, aí a gente às vezes não ia porque era longe e ficava lá, e aí vinha os convites para jogar uma bolazinha no Amador, que eu ia para se divertir um pouco e a parte ganhava um trocajinho para você fazer alguma coisa, comprar ali alguma coisa, para a gurizada, eu normalmente quando ganhava a grana, porque eu era atacante, ganhava um pouco mais, eu já passava no supermercado, já comprava lanche para todo mundo e chegava já na sede já distribuindo coisa, bolacha para um, pasta para outro e fazia a festa da gurizada. O pessoal falava, Cadu, que era 50 cruzeiros reais o cachê do Yarley na época. E aquela conquista da Libertadores, teve um alento maior, uma motivação maior, porque o Grêmio já tinha a conquista da Libertadores, o Internacional ainda buscava essa conquista, o Grêmio já tinha dois títulos de Libertadores e o Internacional tinha dispersado oportunidades na década de 70, 80, enfim, principalmente na década de 70, com o tempo que teve esse campeonato brasileiro, 75, 76, 79, o Inter chegou a um vice-campeonato da Libertadores, teve um alento nisso aí, o maior adversário já tem dois títulos do Internacional em chegar a essa conquista da Libertadores? Sim, assim, existia uma pressão muito grande por parte da torcida, por exemplo, logo quando eu cheguei no aeroporto, já tinha um grupo de torcedores já me esperando, né, e aí os torcedores chegavam para mim por eu já ter sido campeão mundial, por eu já ter jogado Libertadores, já ser um cara experiente, né, eles viram ali em mim, opa, está chegando um cara que vai ajudar a gente a ser campeão da Libertadores, e aí foram me esperar ali no aeroporto, e eles me confidenciaram justamente isso que você falou, que o Grêmio já tinha Libertadores, o Grêmio já tinha o Mundial, e que eles estavam muito esperançosos com o time que estava sendo montado, com a minha chegada, e existia um pouco por parte do torcedor esse clima aí e foi inflamando o nosso grupo, né, foi inflamando, foi motivando cada vez mais para essa conquista da Libertadores. Bom, é como tu fizesse referência, eu acho que um time, evidentemente, ele marca pelas suas conquistas, né, mas dá para dizer que era a hora, era um grupo seleto aí, pô, era, pô, e todos vitoriosos, já que vim também, Clemer, ficou, né, Iale? Sim, logo quando eu recebi a ligação do Fernando Cavalho, que ele me falou, eu lembro, eu falei, cara, aí ele me balançou, porque, como eu sou uma pessoa muito séria e correta, eu já tinha palavrado com o Dourado, com o México, três anos mais de contrato, né, então, só que eu não tinha assinado, porque eu também falei para o presidente o seguinte, o presidente, tem alguma sondagem de alguns clubes interessantes, da Europa, né, de alguns clubes no Brasil, e eu gostaria de voltar para o Brasil e voltar para o Brasil, então o senhor me segura aí e quando eu voltar eu assino, se não aparecer nenhum clube que seja interessante, e ele, por eu ter feito um ano brilhante no Dourado, né, de ter mantido o time na primeira divisão, né, porque eu fui contratado para segurar o time na primeira divisão e a gente segurou, né, e aí, quando o Cavalho me falou, esse elenco aí, o presidente, é um elenco para ser campeão, vamos que vamos, né, como eu sempre fui um cara não muito apegado a dinheiro, né, eu praticamente aceitei, aceitei a proposta do Internacional ganhando um quarto do que eu iria ganhar no Dourados, então, foi, foi o cara acreditar muito no time, né, e a força que, o Edu estava junto lá, vivenciou, né, aquele final de, ou seja, e a decisão do Mal Libertadores veio em cima, nada mais, nada menos, que era o grande time do momento, que era o campeão, né, era o São Paulo campeão do mundo, era o São Paulo campeão do mundo, então enfrentava nada mais, nada menos que o campeão do mundo, o São Paulo, né, com um baita de um time daqueles, com o Muricy, que em 2005 tinha passado pelaquela situação de não, 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 ter perdido, através da questão do STJD, aquele título, né, isso cacifou mais o Inter ainda para a decisão? Que Arley, assim, obviamente eu não vivenciava, né, Cadu, o vestiário o tempo todo, mas... Não, tu te preocupava, só que tu cobrava dele, fazia pressão, como o Arley diz, para depois fazer o teu marketing. Para vender camiseta, produto. Na verdade, na verdade, os momentos que a gente, que eu tive ali, que eu andava por perto ali, tanto nos bons quanto nos ruins, o que dava para perceber sempre, muito presente, aí o Yarley pode me corrigir, é que existia sempre uma confiança, não um desprezo sobre aquilo que tinha que passar, por aquilo que tinha que jogar, mas existia sempre muita confiança, existia sempre muita entrega de todos os atletas, a gente percebia isso, a gente percebia que eles confiavam muito no que podiam fazer. Aquele jogo contra o São Paulo, lá em São Paulo, claro que nunca ficou explícito, mas que, no fundo, tinha muito claro, o Sobres uma vez falou isso, a confiança era muito grande de que fazendo um grande jogo contra o São Paulo, lá dentro do Morumbi, e se acreditava muito nessa condição, seria um passo muito maior do que o resultado para poder conquistar o título no Berahil, porque o Berahil, como sempre, vinha se fazendo uma força muito grande para o Internacional naquele momento. Então, existia, sempre uma confiança, obviamente que vocês confiam sempre naquilo que estão propostos a fazer, mas, perdendo o brasileiro no ano anterior, perdeu o gauchão daquele ano, internamente, sempre teve aquela questão de dizer o seguinte, a Libertadores é a nossa cereja, a Libertadores é o nosso foco, e aí, não que eles não tenham cuidado do gauchão, não que eles não tenham cuidado dos compromissos anteriores, mas a Libertadores, eu sempre percebia que existia uma confiança muito grande em cada partida, qualquer que fosse, sempre saiam com aquela situação de dizer o seguinte, não, nós vamos fazer o resultado e nós vamos voltar para casa para buscar a classificação. acho que isso foi crescendo a confiança e também, obviamente, foi solidificando essa percepção em relação ao time, em relação ao elenco, em relação aos colegas que estavam ali dividindo as dificuldades. Eu acho que foi mais ou menos por aí também, não é, Arlen? Sim, sim, e o fato da gente ser muito forte dentro do Beira-Rio, da gente não perder do Beira-Rio, e nem empatar, então, a gente começou a fazer umas reuniões antes dos jogos e a gente, como o Abel já tinha passado para a gente, era da importância de a gente fazer um grande jogo lá, de jogar para vencer mesmo, porque no Beira-Rio era muito difícil a gente perder, então, a gente arriscou e jogou tudo naquele primeiro jogo ali contra o São Paulo. É, é verdade. Sim, mas aquela confiança, era evidente que ganhar, olha, do São Paulo, o primeiro jogo, era o atual campeão do mundo, o São Paulo, com aquele time que era uma seleção também, com técnico do nível da categoria do Murici, ou seja, e conquistar essa vitória dentro do Morumbi, um Morumbi lotado, ou seja, aí o Internacional vem com aquela vantagem para jogar em casa, mas não levaram como tivesse já jogo jogado no Beira-Rio. Tinha sempre muita entrega de todos os atletas, a gente percebia isso, percebia que eles confiavam muito. Eu acho que a gente teve um probleminha aí, foi isso? Eu acho que tem um problema de conexão com o Yarley. Não, foi só o meu... Ah, ok. Ah, tá ok, conseguisse, conseguisse ver a nossa colocação, Yarley? Não, porque o meu som aqui deu um, do, do, da, a TV deu um, deu um probleminha. Ah, deu, 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 deu uma ressonância aí, foi isso? Isso. Pode repetir, por gentileza? Não, é exatamente isso que a gente colocava, o fato dessa conquista do Internacional diante do São Paulo, o Morumbi lotado contra o atual campeão mundial, né, contra uma equipe que era uma seleção também, aquela equipe do São Paulo, com um técnico extremamente, que tinha, que conhecia o Internacional pela passagem de 2005, aquela, não ter conquistado o campeonato brasileiro. O Internacional vai lá e vem para o Beira-Rio, sabendo da força que tem jogando dentro de casa no Beira-Rio, mas vocês não vieram como jogo jogado também, né? A gente sabia quando a gente veio para dentro do Beira-Rio, a gente sabia que eles vinham com tudo, né? A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? Que eles não iam vender fácil aquela final ali, mas a gente sabia também, como eu expliquei antes, que seria muito difícil a gente perder dentro do Beira-Rio. Eu acho que a gente logo quando terminou o jogo lá no Morumbi, a gente, dentro do vestiário, a gente falou assim, ó, nós fomos campeões aqui dentro. A gente saiu com a confiança. Claro que a gente ainda ia ter o jogo e aí a gente ia dar tudo, mas a gente ficou com essa sensação, entendeu? Ficamos com essa sensação de que tinha vencido ali a Libertadores. a chegada da delegação no hotel logo depois do jogo, me recordo que o sentimento de todos era esse, de que o passo teria sido gigantesco em busca do título, porque o feito lá certamente traria uma pressão muito grande para o São Paulo em busca do resultado, mas o que também proporcionaria ao Internacional uma condição de jogar, que era o que o Internacional gostava naquele momento. O Internacional, aquele time ali gostava de jogar, um time de movimentação e jogava rápido, com atletas inteligentes, com atletas sempre muito dedicados a tudo que era proposto. Dava gosto de assistir, né? Exatamente, um time maravilhoso de assistir. Então, assim, sabia que a obrigação que tinha sido criada ao São Paulo também, de certa forma, contribuiria para uma atuação do Internacional dentro de casa. Bom, aí tivemos as situações adversas que acabaram transformando numa verdadeira epopeia, aquele final de jogo também contra o São Paulo. E, ali, vamos fazer um... Vou te pedir um... Sabe qual é o apelido que ganhou o Yarley? Nosso amigo Erdani Campello? Pequeno notável. Pequeno, grande homem, né? Tudo bem. Vamos fazer um rápido intervalo, segura aí, Ali, para a gente falar depois da grande conquista, né? Que foi o Mundial Interclubes. Nossos dois toques para a Casa de Pneus, 60 anos de qualidade lá que você faz a revisão do seu carro. E aproveita também a promoção permanente que você tem lá. E o Fernando de Pneus, está com o seu pneu careca, pneu desgastado, então aproveite essa promoção permanente que você tem lá na Casa de Pneus. A Avenida Ceará, 10,55, para troca de pneus, revisão do seu carro e também outros serviços que a Casa de Pneus lhe oferece. Nesse momento, para a sua tranquilidade, agende, né? E segurança também, agende isso aí até a Casa de Pneus. Pelo número 51, código de área 33424245. nosso dois toques também para a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, uma grande variedade também de lâmpadas, luminárias, refletores, luminárias LED, setores de manutenção e de áreas industriais, condomínios, empresas, um mix total a essas áreas. Pronta entrega e direto do depósito. Televendas e teleentregas. Nesse momento também, para a sua tranquilidade, segurança, né? Nesse momento, na sua casa, no seu condomínio, na sua empresa, enfim, utilize o teleentregas da Ferragem Lampião. Os telefones estão aí na tela para você. 51, código de área 334000899 ou pelo ato 51, código de área 99180162. Rua Alberto Silva 85, aqui em Porto Alegre, quase esquina ali com a CIS Brasil. Atendimento VIP, personalizado, toda a equipe lá do Gilberto, João Carlos, à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Então já diz o que é a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Nossos dois toques também para o Submercado Bassani. O Submercado Bassani há 20 anos vem oferecendo produtos de qualidade e um atendimento personalizado na Zona Norte aqui em Porto Alegre. No Açúdo do Bassani você encontra essa costela maravilhosa uruguaia que você está vendo aí, o famoso capelete também na tela para você, o capelete colonial que é uma delícia e uma das melhores adegas com vinhos nacionais importados. O Bassani é o mercado da família. Está aí o endereço para você e também nesse momento, né? Use o teletrega do Submercado Bassani. 3348-9707. 3348-9707. Você faz a relação dos seus produtos que você precisa e recebe na sua casa através do Teleentregas do Submercado Bassani. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinho dando sequência aos nossos dois toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques aqui no nosso estúdio com o Edu Pess e o Flávio Fiorin recebendo hoje através do nosso vídeo o multicampeão Pedro Yarlen. O Dois Toques se você acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você editar em DC TV e assistir em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Nosso Dois Toques para Baidob. Lá tem tudo na linha automotiva mas também automatização residencial mas não só da sua residência da sua empresa do seu consultório do seu escritório que você monitora no seu celular no seu tablet no seu notebook no seu computador e também películas para carro e para residência que é um espetáculo as películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br O pessoal de Porto Alegre tem dois endereços na Benjamin Costã 1315 esquina com a São Pedro da Avenida Ipiranga 5.800 Mas nesse momento para sua tranquilidade também a gente é só ida até uma das lojas da Baidob. Pelo telefone 51 código diário 3337-0333 Nossos Dois Toques também para o grupo Aspecir que é todos os ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência é o patrocinador oficial o Pilar do São José que é exemplo do Grêmio Internacional estão aí com o protocolo perfeito esperando a bola rolar em termos de campeonato gaúcho Nossos Dois Toques também para o grupo Aspecir que é todos os ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência é o patrocinador oficial é o Pilar do São José que está aí repetindo esperando aí a bola rolar exemplo de Grêmio Internacional Nossos Dois Toques também para Martelinho de Ouro Seu carro que toca aquela batidinha chata que incomoda na porta parando a para-choque resolva lá no Martelinho de Ouro Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre você liga 51 código diário 3, 3, 15, 21, 60 agende né a sua ida para a sua segurança tanto a sua tranquilidade lá no Martelinho de Ouro E a lei chegou Não sou o Darcy Filho mas vou falar um bastidor do intervalo quando você estava lendo aí os merchan não sei o que o Iarle quebrou lá porque quebrou alguma coisa a gente está observando aqui Quebrar tu quebrasse Tu quebrasse o jogo naquele Mundial Interclubes né vamos ver evidentemente que isso aí já deve ter perguntado milhões de vezes né mas dá uma olhadinha nesse gol aí para matar a saudade e relembrar esse gol aí o Iarle bota na tela para nós aí olha só o Iarle olha aí esse aí olha eu não sei se quanto por cento é o teu gol aí né tu tinha tu olhasse para um lado olhasse para o outro tu tinha dois Adriano um de cada lado né tinha o Luiz Adriano do lado e o Adriano Gabiru do outro né naquela frazão de sei lá nem segundos nem nada né tu olhou para um lado olhou para o outro e todo mundo imaginava que a bola seria mais fácil para o Luiz Adriano né mas aí tu acabasse tocando para o Adriano Gabiru e aí roubou do Puyol roubou do Puyol sim e ali nessa disputa não aí era todo o time do Barcelona né olha aí ó hein Iarle olha só que legal olha só o que que tu pensava naquele momento ali tu olhou para um lado olhou para o outro tu viu o Gabiru tu viu o Luiz Adriano passando tu viu o Gabiru passando pois é no momento que a bola cai no meu pé ali eu tenho a pressão do Puyol né eu me livro dele ali coloco assim por debaixo das pernas dele vou para o outro lado né porque ele vinha muito embalado para esse lado aí clareou tudo né aí eu tinha o Luiz Adriano pelo lado né o Gabiru pelo outro só que o Luiz Adriano ele estava um pouquinho atrás e essa foi porque eu não passei para ele porque o Gabiru já estava atacando a linha mas estava próximo do Belete então no momento que eu olho para o Luiz Adriano foi mais ou menos para mim pintar o passe no Gabiru o Belete não adivinhar e a maneira que eu bato na bola não é um passe normal né um passe assim chapadinho para a parte de dentro do pé não para a parte de cima para que ela ganhe velocidade então foi muito rápido a decisão os detalhes isso aí não dá para mim computar quantos quantos segundos foi mas eu tive que decidir muito rápido porque era 3 contra 2 era uma oportunidade única né o Puiol entrou lotado ali deixasse ele para trás ali né foi foi ele veio é muito atirado né ele veio para matar o lance mesmo ele veio me dando nas minhas pernas aí eu sustentei um pouco e olha como é que você teve aquela teve aquela famosa rodinha né antes do jogo ali que o que o que o que o Fernandão depois ela ela viralizou ou seja que vocês tinham chegado aonde chegaram não não iam decepcionar aquele papo de final de 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 aliás de saída né para o para o para o para o campo dentro do vestiário na boca do túnel né mas vocês sabiam o que enfrentar nada mais nada menos do que eu seja que era porra o barcelona né tia com que espírito vocês pensaram o que porra vamos vamos fazer o que para cima desses caras aí vamos sei lá vocês realmente saíram de dentro do vestiário não nós temos capacidade de ganhar esse time ou vamos amorcegar segurar o jogo para tentar levar para uma prorrogação para pênalti enfim bem é o seguinte assim é eu digo assim que o que a minha vida para o internacional ela não foi por acaso né porque eu já tinha vencido um um grande né da Europa um todo poderoso como o Cacau o melhor jogador do mundo aí tinha Pirno o Sidop era o maior milho eu acho de todos os tempos ali Capu com Dida com jogadores também excepcional excepcional e então em nenhum momento assim eu te digo assim de coração a gente teve medo o receio de jogar contra o Barcelona né a gente estudou a gente respeitou o Abel passou todos os detalhes a gente estudou bem a gente a gente é é minuciosamente a gente viu todos os detalhes quem marca quem quem se preocupou com o que a maneira de marcar né o Fernandão se se doando ali na marcação com o Mota que era um bom passador então foram muitos detalhes e aí houve o estudo houve a preocupação mas eu te digo com todo o coração em nenhum momento a gente teve medo em nenhum momento a gente é teve receio e em nenhum momento a gente achou que não ia dar né a gente entrou pra jogar o jogo vamos jogar vamos ver o que vai acontecer e o Barcelona você acredita que subestimou esse time do Internacional era muito oba-oba que o Ronaldinho Gaúcho aquele baita time do Barcelona vai ser fácil passar por aquele time Gaúcho aquele time brasileiro porque a gente tá acostumado a ganhar Champions vocês viram isso aí ou não? não não em nenhum momento né era uma maneira de ser do Barcelona porque o Barcelona ele jogava no ritmo do Ronaldinho né o Ronaldinho que ditava então o Ronaldinho o futebol dele é esse mesmo futebol alegre pra frente né e eles em nenhum momento eles faltaram com respeito né só que eles achavam que ia encontrar um time parecido com o América por exemplo porque eles meteram quatro no América e achou que não vamos jogar livre e tal mas só que a nossa marcação era completamente diferente o Abel foi muito feliz na pré-eleção em dizer assim ó o América não marca igual a gente o América deu muito espaço e a gente não vai dar muito espaço então eles vão sentir mesmo nosso pé firme nosso pé de ferro e assim foi a palestra do Abel deixa eu fazer referência aqui alguns estão nos acompanhando aqui olha a Cris Maciel saudades do futebol da Boa Noite do Amigo João Assis Pérez o Joel Silveira isso é ídolo e ele manda um abraço aí lá de Alvorada o René também olha isso aqui é um grande reconhecimento acho que ser reconhecido pelo adversário eu acho que é um troféu também né o Yali o Gamal Fernandes a senhora sou gremista mas esse jogava muito eu conheço o Gamal o Gamal tem o teu estilo tem a tua estatura só que ele pensa que jogava que nem tu só que ele tu se a gente viu aí o lance que tu fez tu olhou passou a bola tocou ele não passa a bola pra ninguém ele só joga sozinho pra ele mas é gremista que tá te fazendo esse reconhecimento isso aí né pra tendo reconhecimento do adversário também não deixa de ser um troféu não o Yali sem dúvida sem dúvida e eu sempre fui um jogador muito preocupado né em não ter polêmica e ser sempre um cara que respeita os adversários né principalmente o rival né e eu sou abordado muito nas ruas pelos gremistas né os caras falam muito bem de mim porque eu nunca desrespeitei né o meu negócio era rendimento era jogar eu não era aquele jogador que gostava muito de aparecer com com pra pela boca não né eu era um cara que gostava de jogar de correr de marcar né e sempre fui bem reconhecido também pelo rival ó mais alguns aqui o Alex jogou demais saudades dessa fera o Roberto que o Mufasfalto é um jogador como o Yarley mas tu também tá fazendo um trabalho aí junto ao Internacional né o Yarley que é um trabalho importante né sim assim a nossa a categoria de base ela 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 tem tem é feito um trabalho muito bacana né a gente foi campeão do principal torneio aí de categorias que foi a Taça São Paulo né com um treinador muito com muita qualidade né e a gente tem tem subido vários vários garotos com o time principal ainda mais nesse momento eu acho que a categoria de base vai ser muito importante nesse momento eu acho que daqui pra frente aí que vai ter muitos clubes com 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 problemas financeiros então quem tem uma categoria de base boa com quem tem atletas de qualidade pode né se sobressair aí pós-paderia e o Internacional mostrou isso aí né na conquista né quarto ou quinto título internacional na Copa São Paulo na Copa São Paulo na Copa São Paulo né e mostrou um potencial muito grande da base desses jogadores que que o Internacional evidentemente né deve aproveitar e o Internacional sempre se caracterizou e as grandes conquistas tanto de Grêmio como Internacional sempre evidente que foram baseados né a redundância é essa mas foram baseados na própria base isso aí mostrou isso aí o Internacional teve aí um processo né que acabou em função já que se conhece de uma gestão aí que foi extremamente complicada pro Internacional a base acabou ficando de lado e depois agora com a gestão do presidente Marcelo resgatou isso aí já está começando a dar fruto em termos disso né Arlen sim sim é tanto que se contratou uma assessoria europeia né justamente pra melhorar os processos justamente pra isso com essa preocupação de fazer uma atleta com com mais qualidade pra servir o profissional deixa eu fazer mais algumas referências o Rogério Lóz aqui grande Arlen um abraço do Rogério de Garibaldi diretor da PRS está te mandando um abraço primo do Osmar primo do Osmar Lóz primo do Osmar Lóz né está aí olha que grande audiência também o Carlos Henrique Esquivel foi meu diretor na RBS o grande Carlos Baços nenê extraordinário está aqui o nosso câmera o Vitão também fazendo uma saudação aí que foi meu diretor na RBS parece uma pessoa de um conhecimento incrível de jornalismo e telejornalismo e Arlen como é que tu está como é que tu está acompanhando essa situação toda do futebol uma coisa inédita aí né que a gente não esperava que eu sempre não sei se foi da noite por dia do dia pra noite né mas o que que dá pra dizer e dá pra projetar em relação essa volta do futebol e a maneira que as consequências que terão isso o Rio ontem toda essa situação já teve bola rolando São Paulo tem projetado nós aqui no Rio Grande do Sul agora a coisa parece que passou pra agosto né o Fiorin 26 de julho início de agosto pois é pois é como é que tu está acompanhando tudo isso aí essa situação essa coisa não inerte só no futebol em todos os segmentos da sociedade mas a nossa área aqui é o futebol pois é eu estava esperançoso aí né porque a gente aderiu muito bem aqui ao isolamento no início né da pandemia e achou-se que que estava mais ou menos controlado que poderia já ir voltando aos poucos mas infelizmente os casos estão crescendo né e aí foi mesmo meio que um banho de água fria né estava todo mundo naquela expectativa que vai começar vai começar e infelizmente não começou eu estou como acho que todo mundo né nessa ansiedade nessa expectativa aí para que comece o mais rápido possível bom o a CBF deu um posicionamento hoje né que ela vai dar o Jorge Feldman que foi secretário da CBF Walter que participou já do nosso dois toques ele deu uma declaração hoje inclusive dizendo que a CBF vai garantir sim vai dar espaço aí no calendário para a conclusão dos Estados Unidos porque ficou definido pela CBF que o Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro começa no dia 9 de agosto se começar dia 9 vai entrar em conflito com os campeonatos com os campeonatos a Série B está pleiteando o início da Série B para o dia 14 ou 15 a Série B está pleiteando junto da CBF uma extensão e a Libertadores também né sim é a Libertadores e mais a questão da Libertadores também né embora a Comebol já disse que também vai fazer com que ela inicie o que aconteça como é que está acompanhando esse início do trabalho do Cudê é um técnico aí que veio que mudou a mecânica do jogo do Internacional assim de maneira radical né o time vinha num crescimento aí em função dessa pandemia acabou interrompendo o trabalho mas ele está aí ele disse que era um orca rolin disse que ele não para que ele vive do futebol 24 horas como é que está acompanhando esse trabalho aí do Cudê no Internacional com muita alegria com muita alegria porque a gente os conceitos são muito parecidos que a gente trabalha na base então a gente fica muito feliz porque a gente está vendo que os atletas da base vai ter uma sequência chegando lá já vai ter os conceitos muito parecidos com a gente então a metodologia de trabalho essa agressividade esse jogar para frente essa pressão após perda esse esse posse de bola controlar o jogo são conceitos muito interessantes muito modernos que a gente estava precisando no Internacional ser protagonista o Internacional sempre com o time para ser protagonista e o Cudê trouxe isso novamente resgatou isso novamente se a gente vê o Grenal dentro da arena a gente dominou o jogo praticamente era para ter vencido ter vencido aquele jogo então faz com que a gente tenha novamente essa esperança com o estilo com a maneira de jogar do Internacional para encerrar Yale tu diria que o Internacional é candidato sim as conquistas das competições ainda que teremos início esse ano não se sabe se esse ano não se sabe se encerra mas aí o próprio campeonato brasileiro a Libertadores e o que o Inter e também em relação a Copa do Brasil tu acha que o Inter está com tudo esse ano para botar uma faixa cara cara eu não sei se botar para a faixa com certeza a gente ia gostar bastante mas assim que sem dúvida nenhuma dando tempo para o trabalho do poder a gente vai ter bons frutos sem dúvida nenhuma isso aí é quase que certo eu diria que dando tempo com o trabalho que está sendo realizado um tempo não tão distante a gente vai sem dúvida nenhuma ser protagonista em todas as competições que foi disputar maravilha obrigado pela participação foi muito bom e ali para o torcedor falar também relembrar essas grandes conquistas de Libertadores de Mundial Interclubes também falar das outras conquistas porque eu abri o programa dizendo olha eu não sei se dá para aguentar nos dedos aí foi o que tu disse ela não dá quem tem dois títulos mundiais e por duas pelo Boca Juniors depois pelo Internacional não é para qualquer um abraço Iale obrigado pela participação eu que agradeço abraço a todo mundo aí tá certo olha só o Barranco nesse momento aí evidentemente que está proibido em relação a de maneira presencial lá no Barranco mas você não está não fica privado das delícias do Barranco olha aí essa picanha lombinho entrecou enfim só através do teleentrego Barranco e Barranquinho pelo entrega pelo teleentrega ou Tecaway né que você pede vai lá buscar ou aí os telefones aí todos à sua disposição teleentregas para o Barranco do Barranquinho para você nosso privado das delícias do Barranco também as promoções lá do Weston Chiquinho de espumante de vins enfim tudo lá à sua disposição nossos dois toques também para o Banrisul olha e o Banrisul Banrisul saque digital você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver e com o cartão de crédito virtual você faz compras online com muito mais segurança Barranquinho e você a nossa parceria faz a diferença também para a Kia São Motos que continua lá olha com bônus lá o Jefferson Fusternal lhe proporcionando a possibilidade de sair de carro novo trocar o seu carro feirão de novos e semi-novos nas revendas da Kia São Motos Avenida Ipiranga 83 da Avenida Ceará 370 nesse momento também agende a sua ida até uma das revendas da Kia São Motos para você sair lá de carro novo 51 código diário 33196000 33196000 agora se você precisa transitar pela cidade então você tem Teletaxe está aí 32 26 19 19 24 horas à sua disposição o que é mais importante que é fundamental é segurança você sabe quem ele leva e quem ele traz na sequência está chegando o Guilherme Macalossi cruzando as conversas sempre com assuntos extremamente relevantes continue aqui com a programação da RDC TV a todos vocês um ótimo final de noite Dois Toques Oferecimento Kia Ilifã São Motos Avenida Ipiranga 7110 IGBOX Previdência e Seguro de Pessoas e Seguro 724 São Motos 저�r să